Eu quero estar contigo hoje Gostar do meu sextape e a tripa com as miúdas do Face Eu fico saturado mas depois aceito É como eu adoro o teu jeito, eu to cá no meu pé Que isso é falta de respeito, o sentimento lube e vou acabar nos picos Baby, eu te curto muito, mas se tu quiseres eu ainda estivo Eu quero agora, não quero depois Eu, tão ansioso sobre o velho da voz Mas elas querem saber de nós Fica calmo, apreciação, momento a sós Começamos no meu carro e depois acabamos lá na tua cama, maybe A dos meus amigos todos já sabem que qualquer chamada é da minha lady Esse beijo me aleijou, meus lábios já tão precisar de muletas Esse love me ensinou que pra ali no intestino eu tenho brubuletas Pego na caneta, faz pra mim tudo que eu tenho encravado Na cabeça e também no peito Armado em play, eu não sei como é que eu fui acabar apaixonado desse jeito Quero estar contigo hoje E eu que não é, eu vou querer ficar contigo pra poder ouvir a tua voz Quero estar contigo hoje Quero estar contigo hoje É esse love que eu sinto na pele, tem mel e vamos fazer amor com o som da arkele Mostra o dedo que eu vou pôr nele, é pra ele ver que tu já não és dele Fico coé vidrado com a tua foto, negra minha mãe vai dizer que isso já tá demais Nunca foste que te razão pela qual veste pro biva só pra conhecer os meus pais E a minha ex, tá mais chateado, não veste, quero atenção todo mês Eu disse que não posso tá fazer isso, não valorizaste, passou a tua vez E agora, baby calma tens a alma e o barido puto que muito te ama Coração em brasa porque curto e chama dama, contigo a minha cabeça bana Agora vou ser bem sincero, ter-te por perto eu quero Quando nos conhecemos notei que a felicidade tem cara e cheiro Agarra minha mão e não largues, só comigo é que irás te sentir protegida Bem como tu é de valorizar, porque eu tava cansado de mil das fingidas Essas tuas doces palavras, bem no meu ouvido Digo que não te amo, tu convencida e estás duvido Vamos girir on the low, eu já não gosto de muito alarido Considera-te surtuda comigo porque eu nunca fui tão querido Tá contigo hoje, eu quero tá contigo hoje Eu quero tá contigo hoje, eu quero tá contigo hoje Tchau 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 Tchau